E como que foi gravar carnaval? Porque assim, eu não te conhecia pessoalmente, acho que é a primeira vez que eu te vejo pessoalmente, mas não sei porquê, eu te vi muito na sua personagem, muito, engraçada, que falava mesmo, como que foi isso pra você? Foi fácil? É, eu acho que não foi, eu não diria fácil, mas eu diria assim, confortável, né, do carnaval. O diretor também me deu muita liberdade, o diretor chegou pra mim e disse assim, faz o que você quiser com o roteiro e tudo mais. E a diferença do carnaval pra o natal que eu gravei, é que o Pedro Antônio, ele queria a GK, mas ele queria a GK de outras formas também, ele queria ver como era a GK apaixonada, ele queria ver como era a GK desmontada, ele queria ver como era a GK vivendo uma personagem mesmo que não era a GK, sabe? Então assim, por isso que foi muito desafiador assim, pra mim, foi muito, tipo, tem cena de choro, tem cena de todo tipo de emoção. Romance, romance, romance. Quem que é seu pai romântico? O Sérgio Malheiros. Olha só, legal! É, e o Sérgio é incrível, o Sérgio é, ai gente, é a melhor coisa do mundo é gravar com ele, só que eu tirava o juiz dele nas gravações, eu tirava o juiz dele, chamava ele, vai Sérgio, vai logo! Então assim, mas ele é, ai, calma, um gentleman, educado, sabe? Ele é maravilhoso. Que legal! Nossa, gente, tô ansiosa. Então lança só ano que vem. Só ano que vem. Que demora isso de filme, né? É. Tipo, você grava em dois meses e só sai... E só sai ano que vem. E 14 meses. Só sai ano que vem, aí você fica na expectativa assim, aí quando o filme sai, você fica assim, eita, vai sair agora, tipo assim, que nem Carnaval, que Netflix não lançou do nada. Foi rápido assim? Do nada, eu acordei e tava lá na Netflix. Carnaval vai ser lançado dia 12, eu fiz quê? Dia 12, foi quando mesmo? Foi em junho. Tipo, nem no Carnaval foi? Não. Porque vocês gravaram no Carnaval. Acho que gravou no Carnaval. Mas no Carnaval do mesmo ano? Não, do ano passado. Ai, por conta da pandemia do meu modo, sim. Aí não foi lançado no Carnaval, foi lançado em junho. Uhum. Nossa, é igual o Natal, só vai ser lançado ano que vem. Só que aí pra mim vai ser ótimo, porque vai ser bem na época da farofa. Nossa, vai estar, tipo, cara, tu vai estar ali em todo momento, em todo lugar, né? E eu quero que as pessoas vejam isso, sabe? Eu quero que as pessoas vejam que a menina da farofa também faz outras coisas e também tem outros trabalhos e também tem outras funções, também tem outras coisas, sabe? Mas alguém duvida disso? Ah, você, né? Pois é, isso tem que sair, tem que parar em você, eu acho, no começo. Sempre tem. Mas sempre tem umas pessoas que acham, assim, que é só isso aí. Eu acho difícil, acho que tá mais em você. Essa culpa, né? É, parece que é. Mas é que assim a gente começa uma sessão de terapia. Terapia. Não, mas é que a gente se auto-sabota mesmo, fala, ai, será que alguém vai? Eu faço festa, tenho medo das pessoas não irem. É. Eu também tenho isso. Eu tenho medo também, sabia? Ah, olha quem. Eu tenho medo da galera não ir pra farofa. Ah, até parece. Até parece. Eu juro pra vocês, juro pra vocês, eu fico pensando assim, será que o povo vai, gente, esse ano? O povo tá cansado. Nossa, meu amor. Até parece, a minha filha, esse ano era tudo que eu precisava de uma farofa. Era. Era. Vou dar uma desafilada.